E aí, tu gosta daquele melo de raiz? Então pai, não sai daí, porque tem 7 estúdios da banda Açaí e Pimenta que você vai conferir a partir de agora. Vence todas as barreiras e segue a noite chegar E contigo estou, és a lua, brilhando diante a mim Se estou com você, não me assustarei És meu sol, meu caminho a seguir Só dá-me, 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 dá-me Dá-me, 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 dá-me Junto a mim, junto a mim Te incito, aliviarmos nossa dor Curarmos na cama, te admito Se fizer eu esquecê-lo, talvez volte amanhã Eu te asseguro, gata, és meu consolo E minha cura, quero teu corpo Gato, és meu consolo E a minha cura, quero seu corpo É, pai, 15 minutos de Melody em Raiz Só as inédita, com a banda Açaí e Pimenta Tá na maior, no maior site de música paraense Ei, e também pai, do canal da banda Açaí e Pimenta